Estamos na praia, no Dreat Beach. Já tomei banho, já tirei biquíni. Olha como tá cheio. Muito cheio, tá muito cheio, gente. Hoje a praia tava aluguelada. Tadinha a praia. Olha, eu tinha visto a praia tão cheia. Já estou de roupa, porque aqui no calçadão, mesmo sendo praia, não pode andar de biquíni aqui. Olha a praia, olha. Olha a praia ali, ó. Olha aí, galera. Já é seis horas, não pode mais tomar banho na praia. Aqui é assim. Galera, valeu!